Reflexão do dia, Isaías 25 e 26. Excepcionalmente, eu estou usando hoje dois capítulos como base para a nossa reflexão, ambos da leitura de hoje. Mas a razão para isso é o fato de esses capítulos tratarem de dois elementos que, para mim, são inseparáveis, como dois lados de uma mesma moeda. Eu explico melhor. O capítulo 25 começa com uma mensagem de gratidão. Nós temos ali, na verdade, um cântico de adoração a Deus. É interessante porque entre as profecias, e mais particularmente depois de uma série de profecias em relação a nações pagãs, etc., o que nós temos é um tratado de gratidão a Deus por aquilo que Deus fizera e pelo modo como Deus manifestava continuamente de sua bondade para com o seu povo. A história do Antigo Testamento e as narrativas ali encontradas, tudo isso fala de um Deus que cuida, que acompanha, que estabelece planos e projetos para o seu povo, que está atento às orações, que responde às preces, que proporciona perdão quando o arrependimento surge, um Deus que restaura nos momentos difíceis. E é por isso que há muito a agradecer e sempre haverá razões pelas quais seu povo pode se colocar diante dele em atitude de gratidão. O capítulo seguinte, então, trata do outro lado da moeda, porque é um capítulo que trata de confiança, de segurança, e daquela segurança que proporciona paz. Perceba, então, que não há como desconectar as duas coisas, porque o que nutre a nossa confiança é justamente a nossa gratidão. O que nos faz encarar o hoje e o amanhã com a convicção de que não estamos e não estaremos sozinhos é o fato de não havermos estado sozinhos no passado. Por isso, a segurança expressa nesse lindo capítulo é Descobrimos, então, que a gratidão e a confiança somam-se à paz. A paz de quem se vê amado e cuidado por Deus, a paz de quem pode olhar para o amanhã com a segurança de saber que jamais estará sozinho. Por isso, o que nós encontramos lá no Antigo Testamento é justamente a substituição da ansiedade e da insegurança pela paz. Jesus fala sobre isso no Sermão do Monte, quando diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Paulo, ao escrever aos filipenses, retoma esse tema, dizendo que a nossa ansiedade deve ser substituída por oração e súplica e a paz de Deus encherá o nosso coração. Que em nossa vida alimentemos nossa gratidão pelas muitas manifestações da bondade de Deus e que a nossa confiança nos proporcione uma vida marcada pela paz. A serenidade de quem sabe que jamais está sozinho. Amém.